Lúciano Estar por seus amigos Você não pode chamar isso de justiça Quando é só uma desculpa por um motivo de lutar A gente tem mais defesa Você pode chamar isso de novo maneira de pensar Mas eu chamo isso de justiça Take one in, take one in Take one in, take one in Cuidado, por que vem aqui? Você não está jogando, ninguém está jogando E você não está jogando com a handicame? Você tem que fazer 10 anos de promoção Você tem todo o tempo, você está jogando, ele está jogando cricket, cricket Não está jogando o vídeo, o que é a foto? Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá lá E esse responde logo está fixado, não? Lá, lá, tudo está fixado, ok, ok Lá, lá Lúciano Então, é um filme emocional, muito emocional, muito touchy, emocional Música Música